Os irmãos já pararão, no Facebook postarão, se pá eu volto pra rimar, só que se pá acho que não, foto do campeão mais uma folha pra guardar, simplesmente eu queria ter um espaço pra poder colocar, só que eu não gosto de guardar folha, falando que eu fui campeão, levo pra casa, depois eu jogo fora, pois vejo que nem tem pra que guardar uma folha, eu guardo o momento, guardo a lembrança, guardo a escolha que eu tive, em vez de ter ficado em casa, chamei minha mina, peguei minha criança, trouxe pra batalha, infelizmente sempre vai ter alguém fumando, bebendo ou badagando, mas ao mesmo tempo de 16 que batalha, só vem 4 pra tá rimando, a maioria perde e vai embora, pois vai dizendo que tá tarde, só que se ganha e espera, aí cê sabe bem o que é arte, o povo tem tempo pra rimar e tem tempo pra ser ouvido, mas não tem tempo pra ouvir, pra sentar e escutar o amigo, as vezes parece que eu caminho com um bocado de perdido, que tá tão preocupado em ganhar um mundo, que esqueceu do próprio umbigo, esqueceu do próprio amigo, compartilha só quando é de fora, quando é de dentro cê já sabe, quem é mesmo que colabora, o cara fala, carai cê é cabuloso, cê tem mau talento, mas aí cê solta o som, ninguém compartilha, o tempo passa, cê vai vendo, o que interessa no final das contas realmente é sempre ter dinheiro, ele compra mina, felicidade e também compra os parceiros, não que todas sejam vendidas, pois o homem também é vendido, você tira isso pela maioria dos caras que você chama de amigo, pela maioria dos caras que geralmente tá contigo, de sexta até domingo, de segunda a quarta a maioria tá perdido, quando não haver dose de coca, cansado de droga, achando que o mundo vai mudar e nessa porra se joga, a vida é uma aposta e eu não tô só pelo jogo, como cês sabem né, vim nessa dar o troco,